Saiu da tua mente, eu sei que tu não me esquece Vai novinha, aquece, desce, vai me enlouquece Senta gostosinho no colo do mini Messi Vai novinha, aquece, desce, vai me enlouquece Senta gostosinho no colo do mini Messi Vai novinha, desce, desce, desce Desce gostosinho sentando pro mini Messi Pega a visão da jogada que o mini Messi vai mandar Pega a visão da jogada que o mini Messi vai mandar Vai novinha, desce, desce, desce Senta gostosinho no colo do mini Messi Senta gostosinho sentando pro mini Messi Senta gostosinho no colo do mini Messi Senta gostosinho sentando pro mini Messi Sentando, 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 sentando pro mini Messi Saiu da tua mente, eu sei que tu não me esquece Vai novinha, aquece, desce, vai me enlouquece Senta gostosinho no colo do mini Messi Vai novinha, aquece, desce, vai me enlouquece Senta gostosinho no colo do Mini Messi Vai novinha, desce, desce, desce Desce gostosinho sentando pro Mini Messi Pega a visão da jogada que o Mini Messi vai mandar Pega a visão da jogada que o Mini Messi vai mandar Pega a visão da jogada que o Mini Messi vai mandar Pega a visão da jogada que o Mini Messi vai mandar Vai novinha, desce, desce, desce Senta gostosinho no colo do Mini Messi É se gostosinho sentando pro mini-mess É a tropa